Centenas de brigadistas florestais trabalham de forma voluntária combatendo incêndios em Minas Gerais, mas esse número não é oficial. Para mapear os grupos, um levantamento está sendo feito pela UFMG, o que pode ajudar e muito em apoio e infraestrutura. Estas pessoas de amarelo, atuando no combate às chamas, são brigadistas florestais. Defender a natureza não é a principal atividade, mas a mais desafiadora é enfrentada por quem escolheu ser voluntário. Esse grupo fica em Nova Lima, apostos para qualquer sinal de fumaça. Ô Tim, faz a segurança para ele atrás. Os brigadistas geralmente são pessoas das comunidades que conhecem bem a região e são os primeiros a chegar nos incêndios. Pessoas que se envolvem tanto com combate, preservação ambiental, educação ambiental e outros movimentos ambientalistas na própria região. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou em Minas Gerais mais de 17 mil incêndios em vegetação. Agosto foi o mês com o maior número de registros, mais de 3 mil. E é exatamente nesses focos que trabalham os brigadistas voluntários. E em busca de melhores condições e infraestrutura, a UFMG está fazendo um levantamento que pode mudar a realidade desses combatentes. Em 10 dias, já foram localizados e identificados 300 brigadistas em todo o estado. Hoje a gente conhece 40 brigadas florestais e a gente precisa saber quais são as condições que as pessoas trabalham. Se ela tem EPI, se ela tem equipamento, o que precisa de ajuda, o que ela quer de treinamento. Essa ocupação precisa ser reconhecida, valorizada, visibilizada. E a gente pretende, com o mapeamento dos brigadistas, propiciar que esse movimento aconteça. Se você é brigadista voluntário em Minas Gerais e quer fazer parte do mapeamento da UFMG, pode entrar em contato por meio do telefone 9-7104-3022, o DDD é o 31. Representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Governo de Minas apresentaram hoje o balanço...